Bem-vindos Bem-vindos Diga oi no Youtube Eu não sei nem o que falar pra vocês Tão batendo aí 20k Ontem Ontem eu tava com mil Hoje eu tô batendo 20k Graças a vocês Mano, muito obrigado Muito obrigado Rabicó também me ajudou muito Se não fosse ele também não Não daria... Não teria chego tão rápido Então mano A gente só tem a agradecer aí Cara, é você que é inscrito aí Desde o começo Pô, obrigado por ter acreditado Só tamo começando Isso é só o começo E você que chegou agora Pô, muito obrigado por se inscrever no canal É... Seja muito bem-vindo E qualquer dúvida Aquele esquema Vou deixar meu Instagram aqui embaixo Pode perguntar lá Que eu tô sempre respondendo Então eu posso demorar um pouquinho Mas eu sempre respondo pessoal Tento sempre responder Beleza? Provavelmente não vai ser na hora Mas eu vou responder Então se tem alguma... Alguma dúvida Alguma pergunta Quer me falar alguma coisa Alguma sugestão É... Enfim Vou deixar o Instagram aqui embaixo Então é isso rapaziada Muito obrigado De coração mesmo Isso é muito importante pra mim Então deixa o like Se você gosta dos vídeos Já deixa o like logo Pra você não esquecer Já se inscreve Se você não é inscrito E já segue no Instagram Amigo Que ó... Vai ter coisa boa Lá no Instagram Já já vai sair coisa... Meu irmão Vai por mim Segue lá Beleza? Então solta a intro do canal E vamos comigo Com o fio gostosinho no azeite Pai Auuu E ó... Tem tempo que eu não faço vídeo dentro do carrinho Ó... Carrinho do papai Tava com saudade do meu neném Aí tava andando de moto Mas a moto deu ruim Então a gente voltou pro carrinho né? Porque o carrinho tava emprestado Tinha gente usando Não ligo Queria minha motinha Mas infelizmente Eu ainda não comprei Vou comprar Vou filmar pra vocês verem Então se vocês tem sugestão De qual moto eu compro aí Galera No máximo uma 600 Não vem com 1.000 Com 2.000 cilindradas Que eu não vou pegar uma 1.000 cilindrada Porque primeiro que eu... Nunca peguei uma de 1.000 Não vou pegar agora E outra Eu quero pegar uma 300 600 Então sugere aí a moto pra mim no Instagram Ou no comentário do vídeo Que eu tô pensando Tô pesquisando Quero comprar o mais rápido possível E eu vou filmar comprando pra vocês Beleza? Só não vou comprar zero Porque aquele esquema É muito alta a taxa aqui E eu vou comprar a usada Porque é praticamente zero Então rapaziada Você que pô É inscrito lá desde o comecinho Né? Eu sempre filmava dentro do carro E ficava muito ruim Porque eu tremia muito Agora a gente já tá melhorando a edição Já tá melhorando tudo Então dá pra filmar dentro do carro de boa Que vai ficar maneiro Tô indo pra mansão agora Que eu vou fazer umas imagens do Edu É... Vou tirar umas fotos pra ele E... Pra ele colocar lá no vídeo dele Enfim Não sei o que ele vai fazer Vocês acompanham o canal dele Até porque eu não posso dar spoiler E... Quero contar uma parada muito maneira pra vocês Então chegando lá Eu conto Então... Vamos pra mansão E lá eu falo com vocês Valeu Phil! Cheguei agora aqui na mansão E eu me deparo com isso aqui ó Portizão Fechada Bananinha Do Afren Camaro Pai Ó o camaro bolato hein Camaruzão ó Top hein rapaziada Tem Ali O carrinho do Biel Condinha Silvia que humilde Outra Porsche? Outra Porsche? Ai... Saudade Mas saudade dá e passa e logo menos eu compro a mim e tá tranquilo Ó o carrinho do John Macerati do Edu Carrinho do Rabicó Então vamos entrar lá dentro e vamos ver o que esses caras estão fazendo parceiro Que que tá machucado aqui ó velho Os caras só inventa né, vamos ver E aí moleque doido E aí mano Como é que você tá? Beleza? E aí Portuga E aí meu querido? O que que vocês estão aprontando aí? Tentando encher esse pato aqui Pra você entrar na piscina ver se você consegue parar em pé nele Jamais Pô louco você consegue, você é o cara Não, tá louco, mas você vai entrar né? Você quer entrar primeiro? E quem chegou por último? Ele Então acho que... Mas e se eu não tivesse aqui? Quem que ia entrar? Você não ia chamar você Não, eu já sabia É que tipo eu tenho meio com um bagulho que eu sei quem vai chegar, tá ligado? Hum Aí eu falei mano, relaxa Portuga Tem mais uma pessoa vindo aqui Sempre chegando Tem mais uma pessoa vindo e vai ele Então vamos ver o que que vai dar Eu vou falar com o Rabicó Vou fazer o Rabicó também Não, o Rabicó vai... Não vai dar, não vai dar O Rabicó tem que entrar Mas vai dar? Lá, lógico que dá Ele não cai não Ninguém cai aqui não Rabicó não sabe... Rabicó não sabe dar não Aqui ó, ele consegue... Ele cai, ele cai e... Não, relaxa O Rabicó consegue até empinar com o pato Ele consegue empinar Não, brincadeirizinha a parte Eu não gosto dessas brincadeiras de empinar Cadê o ruim? Então... Só tem que ver se o pato não queima as pessoas agora, né? Tem que ver também se o pato não vale 3 mil, né? Porque se tiver valendo eu tô fora Então vamos lá e vamos ver o que que ele tá fazendo E aí mano Edu? E aí mano, o que que vocês tão fazendo? E aí Gabriel? Ué? E aí cachorro? Aquilo no meu quarto é mó calor aqui, é mó friozinho E aí cachorro? Belezinha? Pior que foi assim que eu caí, moleque Foi assim... Ô ô ô, cola aqui, cola aqui Gabriel Tá na live, moleque Olha isso aqui mano Não foi assim que eu caí não? Ó, ó, se liga Não foi assim que eu caí não, ó Foi, exatamente assim Não foi assim que eu caí, mano Foi assim, foi igualzinho assim que eu caí, mano E aí, tranquilo? Exatamente, moleque, como é que você tá molecão? Tá bom? Fala rapaziada! E aí Phil? Phil, como é que vocês estão Phil? Então rapaziada, e aí, que que vocês acham? Me mudei pra mansão Brankman? Fala pra mim, fala, fala aqui Fala Olha como é que tá É lógico que vai chover É claro que vai chover É claro que vai chover E é claro que ele vai se ferrar Por quê? Porque o Afrin é cabeça dura Fala, Afrin, não deixa o carro aberto Você vai esquecer, vai chover e não vai ver Não, não, mas ele vai e deixa o carro aberto Então, é com ele mesmo Vou avisar pra né Depois não dizer que eu não avisei Então vamos lá em cima Vamos falar pra ele E vamos ver o que que ele vai fazer né Então mano, cheguei aqui agora no meu novo, vamos dizer quarto Já falei com o Rabicó Rabicó falou pra mim ficar ali Vou botar o colchãozinho ali, entendeu? Eu vou trazer meu play, vou botar aqui Vai ficar top Vou ser vizinho do Rabicó E aí mano Rabicó? É Vou tomar tudo aqui hein Ó, tem nada pra tomar aí? Vai pegar aqui o colchão de ar aí Vou dividir o banheiro com o Rabicó Ó Banheirizinho E aí mano, tô com fome hein Ó A gente vai dividir Só que arruma esse bagulho aí pra mim Caraca mano, que missão E aí mano Rabicó, tá com fome? Ah Tá perguntando parceiro? Olha pra minha cara Ó Aqui que eu tô com fome Vamos comer aonde? Aí a pergunta Você escolhe, você escolhe hein Aí a pergunta é difícil Quanto tempo você tá aqui? Quanto tempo você tá aqui? Quanto tempo você tá aqui, Orlando? Sete meses Pô, então tu conhece uma rua aqui ó Hum Mas tem que ser um lugar rápido Mano, só me veio na cabeça McDonald's Burger King E... Mano, tô com muita vontade de comer no Japa Mas eu não vou Porque pra ir no Japa Você tem que ir pra arrebentar Pra dar prejuízo Se bem que não é muito difícil De dar prejuízo no Japa Mas, quando eu vou lá Eu como até passar mal Fala aí Rabicó O Japa O Japa não dá O Japa não dá É com você mano Vou deixar você escolher Então vamos entrar no carro E a gente decide no caminho Tranquilo então Beleza? Então vamos lá comer E depois a gente vai conversar Mais sobre esse lance de mudar Não mudar E eu explico pra vocês Beleza? Então vamos com nós Então galera, acabamos de voltar do Olive Garden Eu não filmei lá porque tava muito cheio Minha bateria tava descarregando Eu deixei ela carregando pra filmar pra vocês Tô aqui com meu mano Rabicó E tocar É Meu Deus Eu não consigo assim quando ele bate Eu não sou tão bruto assim que nem ele Fico com um pouco de dor no coração Mas como a moto é dele agora Eu não posso falar nada Rabicó, eu posso te pedir só pra ligar um pouquinho Só pra mim escutar o barulho dela Não tá com saudade do barulho dela? É um pouquinho só Você vai comprar uma igual ou uma mais forte? Como é que eu acho que é uma aí? Surpresa? Então, então Gente, eu juro que eu tô tentando comprar uma moto Mano, eu tô muito agoniado Cês imaginam Cês tem o dinheiro pra comprar Mas você não acha o que você... Nossa, é a pior coisa do mundo Não, a pior coisa do mundo é quando você não tem o dinheiro e você quer Agora, pior ainda é quando você tem E não tem o que você quer Ah, ficou meio confuso, mas cês entenderam Enfim, tô procurando, vou encontrar E essa semana eu prometo pra vocês que eu ainda vou comprar uma moto E vou filmar pra vocês, lógico Então, Rabicó Liga esse brinquedo aí Dá aquela chorada Chora pra mim, Rabicó Por favor, Rabicó É pra chorar com força? Com força, pai É porque não dá pra vocês sentirem o cheirinho Mas o cheirinho que sai dessa moto Nossa, ela peida cheiroso Ela é... É outra coisa, amigo Vamos lá, vamos parar de enrolação E... O que que cê vai fazer na moto? O que que cê vai fazer? Arrancar isso aí, parceiro Tu vai arrancar isso aqui? Vou arrancar Tem que manter a tradição Quando eu comprei o Mustang, a primeira coisa que eu fiz com ele Não troquei roda, não troquei banco, não botei body kit Tirei os capes Tirei os capes Então a gente vai arrancar isso aqui? Exatamente Deixar só o cano? Exatamente Então vamos com nós, Phil Chegamos agora aqui no Walmart Não sei se vocês sabem O Walmart aqui é 24 horas, Phil Cê pode vir aqui no Walmart a hora que cê quiser Acordou de madrugada, nada pra fazer Vou no Walmart Ah, cagou, vou no Walmart Ah, mas tô com fome Vem no Walmart que tem, ó Uns tem McDonald's O outro tem esse negócio de ticket e não sei o que Ah, vou no Walmart comprar banana, vem Tá liberado, filho Ó mano, Rabicó E aqui é carrinho Rabicó, por que que cê vai pegar carrinho, Rabicó? Isso aqui que cê vai pegar carrinho Isso não é Mustang Guarda isso, Rabicó Vou falar uma coisa pra vocês, hein São uma hora da manhã Uma não, uma e meia da manhã já Tá eu e Rabicó no Walmart, mano Mano, isso é coisa de louco Acho que é a primeira vez que eu venho no Walmart de madrugada Eu tô com a mesma roupa desde 9 horas da manhã, cara Eu não tô acreditando nisso ainda Tô precisando tomar um banho, filho Rabicó já tá aqui vendo negócio de tinta Já deve tá querendo pintar roda de moto Já deve tá querendo... Mano, assim o cara, filho Criatividade dele é absurda, né? Cê vai ver só Acompanha lá o canal dele Vai ver que a moto dele agora vai ser única Cê não vai ver ninguém... Tem a ninjinha Ela já é especial Na mão desse cara aqui, filho O cara vai fazer ela virar edição... Já é, né? Edição limitada Vai virar... Vai virar quadro, amigo O cara vai pintar a moto toda... Mano, fica maneiro, tá? Caraca, filho Tá de sacanagem, mano Tá de sacanagem Não tá fedendo não Só comi no Olive Garden agora só Meu amigo Só comi o macarrão, cachorro Eu precisava voltar ali... Chega aí, chega aí, chega aí Não dá a volta Não dá a volta Ah, mano, tá suave... Ah, mano, os caras nem sentem o cheiro, Rabicó Tá de boa, cara aí Gente, aqui é a parte que eu mais gosto Por quê? Porque eu adoro churrasco Eu adoro uma picanha Eu adoro um coraçãozinho Franguinho Ô, botar uma musiquinha Ô, rapaz Que saudade que tava disso Aqui, uma churrasqueira Uma churrasqueira top Dessa aqui Olha aqui quanto tá 247, amigo Eu ia fazer churrasco todo final de semana, filho Todo final de semana eu ia fazer churrasco, filho Tá maluco? Então, galera, a gente tá saindo do Walmart agora Vamos só terminar de pagar algumas coisas que o Rabicó comprou Eu vou pra casa Mas antes de ir em casa eu ainda vou voltar na mansão Mano, que eu quero conversar uma parada muito séria com vocês Então, ó, a gente tá aqui pagando E o diferencial desse Walmart Que você mesmo passa suas compras Você mesmo pega O produto Passa aqui Bota ali no saquinho E ele vai, ó Vai falando, ó Valor, valor, valor Depois você enfia o cartão E já era Imagina isso no Brasil, meu Deus do céu Será que ia dar certo? Será? Mano, vou falar um bagulho pra vocês, hein Tô cansado, cachorro Tava no Walmart com o Rabicó até agora há pouco A gente ainda foi lá tentar tirar o escapamento da moto Ele não conseguiu, nem eu Faltou só uma pecinha lá que a gente não tem a chave Mas ele continuou tentando Mano, eu vim pra casa que eu tava morrendo de sono Ainda tinha que voltar dirigindo Então, vim pra casa E, mano Gente, queria falar pra vocês que eu não me mudei pra mansão da Breaker Não me mudei Gente, eu moro sozinho Eu saí, eu dividia quarto Deixei de dividir quarto Aluguei um apartamento pra mim Eu moro sozinho Tenho meus móveis Tenho, mano Tenho minhas coisas Já tenho minha vidinha Então Eu não me mudei pra mansão Eu tenho meu cantinho Meu videogamezinho ali que eu gosto de jogar Enfim, rapaziada Eu tô Mano, com a mesma roupa Desde 9h da manhã, mano Desde 9h da manhã Vou tomar um banho agora Gostosinho Azeite Pra ficar cheirosinho Fiu Então, rapaziada Você que tá me perguntando Eu não me mudei pra mansão Não me mudei Tenho meu cantinho Vou continuar no meu cantinho Tô sempre lá com os moleques Porque os moleques viraram meus amigos Ah, mas como é que você viraram? Como é que você conheceu eles? Mano, conheci primeiro o John Depois conheci o Rabicó E a gente foi Ele me apresentou o pessoal O John foi pro Brasil Continue indo pra mansão Virei amigo do Edu Portuga do pessoal E a gente Tamo junto aí Misturado no bagulho Do Afren Afren parceiro Mano, todo mundo Então é isso, rapaziada Eu só tô indo lá Tô indo lá mais do que tô ficando em casa Vou continuar indo Amanhã tô lá de novo Enfim Virou amigo E é isso aí Então, mano O vídeo vai ficando por aqui Porque eu tô exausto Preciso ainda upar o vídeo Deitar Mano, porque eu tô exausto Preciso dormir Amanhã Acordo cedo Então é isso, rapaziada Mano, queria agradecer especialmente Mano, muito obrigado aí, rapaziada Tinha mil inscritos Ontem eu tava com 2k Agora eu tô com 20k Mano, é absurdo É absurdo Mas é muito boa essa sensação Então, rapaziada Você que é inscrito Muito obrigado Daqueles que são inscritos também Desde o começo Desde que eu tinha 100 200, 300, 400, 500 E pra você que tá chegando agora Mano, muito obrigado Porque se não fosse vocês Mano, eu não estaria fazendo um vídeo com tanta intensidade Esse é meu terceiro vídeo seguido que eu posto Três dias seguidos Eu vou tentar postar 3 vídeos por semana Eu vou aumentar Mano, vai ficar top, rapaziada Já mudei a arte do canal Dá uma olhada lá Vai no meu perfil Mudei a capa Mudei a foto de perfil Mano, a edição vai começar a melhorar mais Vai ficar tudo top Então, rapaziada Você que tá chegando agora Mano, pode confiar que o vídeo vai ficar top Vai ficar... O patamar vai subir Mano, o nível sempre vai crescer Beleza, rapaziada? Você que não é inscrito E que tá vendo esse vídeo Se inscreva Você não vai se arrepender Deixa o like no vídeo Se você gostou Se você não gostou Deixa o dislike Comenta lá por que você não gostou Enfim, todo mundo tem o direito de gostar E o direito de não gostar Então, rapaziada É isso Deixa eu ir Porque eu vou dormir Já deu minha hora Então, mano, muito obrigado E vamos ficando por aqui E valeu, fio! É nóis!